Música Uma tradição que resiste ao tempo Música Nessa época do ano, os carreiros da região do Alto Paranaíba saem em comitiva rumo ao Santuário de Nossa Senhora da Abadia em Romaria O trajeto passa nas estradas rurais da região Esse ano, graças a Deus, deu tudo certo, a senhora vai te ajudando Vamos conseguir cumprir essa promessa de novo, de ir todo ano Torcer que não aconteça mais nada para não poder falhar mais Os carros vão carregando os mantimentos e o material necessário para montar o acampamento Ao longo do caminho, param para almoçar na Fazenda Bentevi que oferece o almoço há 17 anos Música Nós começamos aqui fazendo uma galinha só, o Maldinho E hoje está no que está, é uma vaca de quase 20 arroba E o pessoal tudo ajudando, né? E nós estamos fazendo, Deus quiser, vai continuar fazendo É uma tradição, todo ano a gente tem o que fazer Teve a pandemia, falhou uns dois anos Mas nós vamos continuar de novo, se Deus quiser Graças a Deus, né? Tem os nossos colaboradores No entanto, lá é tudo voluntário Os cozinheiros, todo mundo E o povo foi se apegando e cada vez melhorando as festas e mais gente Música A gente vem, apoia todo mundo E apoia o Naldinho, que é nosso amigo, né? Teve essa pandemia, ficou dois anos parado, paralisado E agora Deus abençoa que começa de novo e não para mais Todo ano a gente está aqui, deu domingo Vemos matar vaca e tal e acompanhamos Após o almoço, é hora de voltar para a estrada rumo ao local do pouso Após o dia todo caminhando, é hora de descangar os bois E descansar para seguir viagem rumo ao santuário Já chegamos aqui na Fazenda Castelhana Onde os carreiros montam os seus acampamentos E eu encontrei lá no percurso, lá atrás E deixamos para bater esse papo aqui Com o Sr. João Que ele que há 60 anos já vem aí seguindo esse rumo, esse caminho João do Zico Sr. João A gente, as poucas vezes que nós encontramos, né? E por umas 3, 4 vezes, Sr. Firme Nós tivemos esse intervalo E esse ano o Sr. está aí firme e forte com os carros Graças a Deus, o entregue mesmo, vou ter o fim E há 60 anos, essa é a mesma trajeta, é a mesma tradição É a mesma carreira nossa, ela não piora e não piora É direto desse tipo Todo ano a gente pode fazer isso E a Sra. da Badia merece mais do que a nós fazes Após dias de caminhada, os carreiros chegam a Romaria Ao Santuário de Nossa Senhora da Badia Para receber a bênção Esse número de carros, de boas, de carreiros Que vêm aqui, é um número significativo Expressa a fé do nosso povo simples Do nosso povo da região aqui Que não deixa nunca de prestar louvores A Nossa Senhora da Badia Com certeza os filhos vieram ver a mãe Vieram aqui deixar-se olhar pela mãe E a mãe também olhar e abençoar Porque a mãe da Badia, ela é realmente O tesouro maior da nossa região aqui A mãe atrai multidões No mundo todo E chegando aqui, ela quer nos levar a conhecer Jesus Que é o caminho, a verdade e a vida Trazer um testemunho de cura da minha sobrinha Que recebeu uma graça E a questão de 4, 5 anos atrás Com a fé que a gente tem em Nossa Senhora da Badia Depois da pandemia E a gente está aqui em Abadia Com fé e graças a Deus Ótimo, Réal Música Legenda Adriana Zanotto